Seja bem-vindo ao canal, eu sou o professor Tiago. Resolverei agora a prova de matemática raciocinológica da banca IESES para o concurso da MS Gás de 2015. Vamos para a resolução. Uma empresa utiliza 500 metros cúbicos de gás para produzir 80 unidades de um certo produto a cada 40 dias. Se a empresa aumenta a produção em 25%, mantendo a taxa de utilização de gás por unidade de produto constante, quantos metros cúbicos de gás a empresa utilizará a cada 30 dias? Então, nós temos aqui o seguinte, 500 metros cúbicos de gás para uma produção de 80 unidades do produto em 40 dias. Nós queremos saber quanto desse gás vai ser necessário se eu subir essa produção aqui em 25%. Então, 25% de 80, que a produção era 80, vai ficar assim. 25 sobre 100 vezes 80, 0. Vai com 0. 25 vezes 8, 200. Para 10, 20. Então, se eu aumentar 20, aqui vai para 100 em 30 dias. Uma regra de 3 composta aqui, nós vamos repetir aqui o 500 sobre X e igualar. Analisando com relação à produção, subiu a produção para 100, vai aumentar o consumo de gás. Então, ficou direto, não inverte nada. Se eu diminuir o tempo, com certeza também diminui o consumo. Então, 40 sobre 30. Não precisou mexer em nada. Então, simplificando aqui, nós vamos ficar com 500 sobre X igual a 32 sobre 30. Vou fazer aqui em cima. Vamos ficar com o seguinte. É 32X igual a 15.000, porque 30 vezes 500 dá 15.000. X é igual a 15.000 sobre 32X. Vai dar 468,75. Essa divisão eu vou deixar para você fazer para treino. A alternativa correta aqui, letra D, 468,75 é mais que 4,65 e é menos que 4,69. Vamos para a questão 14. É uma questão de taxa de juros acumulada. É a mesma coisa do estudo de aumentos de juros sucessivos e reduções. Então, aqui ele fala que em um país, as taxas de inflação nos dois primeiros meses do ano são 4% e 5%. E no terceiro mês acontece uma deflação de 4%. Portanto, a inflação acumulada nos três primeiros meses deste ano é igual a... Então, vamos colocar aqui. Primeiro mês, teve 4% de aumento. Segundo mês, 5%. E no terceiro teve uma deflação. Então, é uma redução. No primeiro mês, aumentou 4%. No segundo mês, 5%. E no terceiro, reduziu 4%. Por isso que aqui ficou 104, 105 e 96. Então, 104% é 1,04. 1,04 vezes 1,05 vezes 0,96. Multiplicando aqui, 1,04 vezes 1,05 dá 1,092. E multiplicando vezes 0,96, nós vamos chegar a 1,04832. E aí, esse valor aqui está em decimal. Passando ele para a porcentagem, vai ficar 104,832. Então, aumentou 4,32% a inflação acumulada aqui. Foi de 4,832. Letra A. Questão 15. Questão 15 é uma questão que envolve juros simples e compostos. Só que nós vamos fazer uma divisão aqui. Uma pessoa dispõe de um capital de 50 mil para investimentos. Beleza. Ela investe 35% desse capital em uma aplicação rendendo 15% de juros simples mensais. E o restante em uma aplicação rendendo 11% de juros compostos ao longo de dois meses. Aí, ele pergunta. O rendimento combinado. O que é o rendimento combinado? Rendimento combinado é os juros obtidos da soma dos dois. Então, você vai calcular quanto de juros simples deu com quanto de juros compostos. Soma os dois. Vai ser o rendimento combinado. Que é o que passa de 50 mil. Então, 50 mil, ele investiu 35% em juros simples. Então, vamos calcular logo esses 35%. 35% de 50 mil. 35 vezes 5, 175 e repete os dois zeros. Então, 17.500, ele vai colocar em juros simples. E o restante, 32.500, ele vai colocar em juros compostos. Então, vamos lá. Qual que é a fórmula do juros simples? Capital vezes taxa vezes o tempo. Então, o juros simples vai ser 17.500 vezes 15%, que é a taxa dos juros simples, vezes o tempo de dois meses. Então, zero vai com zero. 1,75 vezes 30. 15 vezes 2, 30. 13 vezes 175, 525. Como tem um zero, 5.250. Então, você já tem os juros. Significa que, para os juros simples, o montante aí vai ser 17.500 mais 5.250. Então, você vai ter um montante aqui de 17.500, 5.250, 0, 5, 7, 12, 22.750. Então, esse valor que você investiu aqui, 17.500, ele rendeu 5.250. E agora tem 22.750, dos juros simples. Aí, vamos fazer para os juros compostos. Os juros compostos, a gente já calcula direto o montante. Então, o montante vai ser 32.500 de 1 mais 011. Por que 011? Porque é 11%. 11 dividido por 100, 011. elevado ao quadrado. Então, vai ser 32.500 vezes 1,11 ao quadrado. Então, o teu montante aqui vai ser 32.500 vezes 1,2321. E vai dar 40.043,25. Aqui também, tanto esse daqui quanto esse, eu vou deixar para você treinar. Aí, você tem o montante. Soma os dois montantes. Somos dois montantes. Esses 22.750. Você vai somar com 40.043,25. Então, somando aqui, nós vamos ficar com 5,2,3972 e aqui 6. Então, aqui, esse valor é o rendimento acumulado. Só que você tinha 50.000. De 50.000 para 62.793,25, aumentou 12.793,25. Então, esse aqui é o teu rendimento acumulado. Aí, esse rendimento acumulado, que é o juros que correu tanto do composto quanto do simples, você vai olhar aqui onde ele se enquadra. No caso, ele vai se enquadrar bem aqui no 15, na letra C. Ele é maior do que 12.793, porque tem os 25 centavos. E ele é menor do que 12.795. Então, alternativa correta, a letra C. E a questão 16, você tem o seguinte. Três pessoas, Rafael, Joaquim e Leandro, se envolverem em um acidente de carro. O policial que chega a cena determina que, se Joaquim é culpado pelo acidente, então Leandro também é culpado. Se Joaquim e Leandro não são culpados pelo acidente, então Rafael também não é culpado pelo acidente. Se Leandro não é culpado pelo acidente, então Joaquim é culpado. Se Leandro é culpado pelo acidente, então Rafael também é culpado. Com base nas sentenças acima, o policial pode afirmar corretamente que... Ele tem que dar uma afirmação aqui, certeira. O que acontece? Você vai usar aqui o condicional, que é o se então, se P então Q. Nós temos duas formas de fazer equivalência. E por que eu vou usar equivalência? Eu gostaria que você olhasse bem aqui a frase 1 e a frase 3. Ambas envolvem Joaquim e Leandro. Só que aqui está... Joaquim está em P e Leandro está em Q. Um está na primeira parte e um está na segunda. Então como que eu faço para inverter aqui, ficar Joaquim, por exemplo, na primeira parte? Eu vou fazer uma contrapositiva. O que é uma contrapositiva? Eu vou negar o que está aqui e vou jogar para frente. Então vai ficar assim. Fazendo a negação de Joaquim é culpado, eu vou colocar que Joaquim não é culpado. E Leandro não é culpado, ele vai passar o quê? Leandro é culpado. Eu troquei o valor lógico aqui e joguei para lá. O Leandro é culpado. E aqui Joaquim não é culpado. E essas duas frases aqui são frases compostas que têm que ter um valor verdadeiro. Então ambas têm que ter o valor verdadeiro. O que acontece? Eu não posso ter Joaquim tendo dois valores lógicos. Ou ele vai ser culpado ou ele não é. Se eu disser que ele é culpado, aqui é verdadeiro, a frase de baixo passa a ser falsa. Se eu disser que é falsa, a parte de baixo passa a ser verdadeira. Mas independente do valor lógico que eu coloco aqui nos dois, Leandro também é culpado, tem que ser verdadeiro. Independente do valor lógico, se eu colocar verdadeiro e verdadeiro, gera um valor lógico verdadeiro para uma condicional. Se eu colocar falso e verdadeiro, fica verdadeiro. Então a única certeza que você vai ter aqui é que Leandro também é culpado. Isso é uma verdade. Aí o que acontece? Como o Leandro é culpado, você já sabe que Leandro é culpado, é verdade, e aqui é uma condicional, significa que eu não posso ter essa segunda parte aqui falsa. Ela obrigatoriamente tem que ser verdadeira para que o meu resultado seja verdadeiro. Porque apesar de ser proposições compostas, o resultado lógico delas tem que ser verdadeiro. Mesmo você tendo proposições simples que tenham um valor lógico falso. Mas a composta tem que ser verdadeira. E aí o que acontece? Leandro é culpado, é verdade, e Rafael é culpado. Beleza. E Joaquim? Joaquim eu não sei. Ele pode ser culpado ou não. Então eu não posso afirmar nada com relação a Joaquim. Aí na alternativa A, ele afirma sobre Joaquim que eles são culpados. Então eu não posso afirmar. Está fora. Leandro e Rafael são culpados pelo acidente, Joaquim não é. Também está fora porque eu não sei se ele é ou não. Joaquim e Leandro são culpados pelo acidente. Aí aqui ele já culpa o Joaquim também. Está fora. Mas na letra D, que é a correta, ele tem Leandro e Rafael são culpados. Sim, Leandro é culpado. Rafael também é culpado. Isso é verdade para os dois. Mas Joaquim eu não sei. Alternativa correta. Letra D. Bom, eu espero que você tenha compreendido como que faz a resolução. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Não deixa de compartilhar essa prova com quem vai fazer concursos da banca IESES, pois ela mantém esse padrão. Eu vejo você na próxima resolução. E aí Obrigado.